As três alterações, completando cinco aí na equipe do Santos. Tá aí a primeira participação, exatamente, ali do Anderson Ceará. Bola tá em jogo. Vamos chegando a 45. Rafael Claus. Juan. Mais o passe pelo meio. Mais uma falta. Ela falta pra matar. Vai jogar aqui pelo setor direito. O Richard volta pro setor esquerdo. E o Edgar vai fazer o homem de referência no lugar do Neto Pessoa. Ou seja... Olha o ataque. É o Diego Tavares. Tá marcado o Pepto, o Gabriel. Vem puxando o contra-ataque, o camisa dois. Matheus. Limpou bem. Gabriel, bem acionado na ponta direita. Ele levanta a cabeça, faz o... Mirassol, dia seis, em casa. Na décima primeira rodada. E fecha o campeonato. Contra o Ituano, fora de casa. Novelha e Júnior. Veja sócio Bentão. E colabore pro São Bento crescer cada dia mais. Planos a partir de 19,90 mensais. Olha o lançamento. O chute pro gol, Giovani. Acesse o... Domina a procura. Volta o jogo. Esse é o Alan Dias. Pelo meio bom. Lança ali do Matheus Santos. Tentou o passe. Diego Tavares. Tá valendo. O espaço livre ali. O Alan Dias. São Bento trabalha a posse de bola. Toques curtos. Pressão do Danielzinho. Matheus Santos leva a melhor. Aciona o Gabriel. Ponta direita. Cruzamento. A bola desvia. Encerrar essa sequência ruim de resultados. Faz bem o giro ali. O Matheus Santos. Domina e solta na direita. Vitinho. Gabriel. A bola vem de pé em pé. Passe errado pra Cantijo. E olha o contra-ataque. Matheus Santos. É do jeito que ele gosta. Matheus acelerando. Gabriel dispara na direita. Matheus vem pra entrada da grande área. Finaliza. Fácil pro Cássio. Insiste Cauê. Não vem pro Gabriel. São Bento tira do jeito que dá. E a bola chega no Ítalo aqui na frente. São três contra dois. Olha o contra-ataque. Daniel faz o toque. O contra-ataque é muito perigoso. Matheus na entrada da grande área. Ajeitou. Bateu pro gol. Travado. Mando ali com o Thiago Duarte Peixoto. Trabalhando o Fábio Bahia. 1 a 0. Tá na frente o Ituano. Gol do Iago Dias. Cobrando o pênalti. Nos acréscimos do primeiro tempo. O regrupo da formação. Até mesmo tática do Bolívar. Dando muito crédito ao trabalho do antecessor. Matheus Criciúma. De fora. Fácil pra defesa do Fabrício. É pros goleiros se aquecerem um pouco. Primeiro tempo de defesa. A marcação do Eduardo Lopes. Tentativa na jogada com o Enan. Dutu. Cobertura do Felipe Souto. Bola retomada pelo Correia. Trabalha com o Matheus Criciúma. Escapou da marcação do Yuri. Tentou a combinação. Voltou. Matheus. Pé direito. Bateu pro gol. Pra defesa do Fabrício. Rápido. Agora é com o Ituano. Um atendimento já prestado no lance anterior. Correia acionando pelo meio. Matheus Santos. Vem rabiscando. Tentou bater dali. Valha pelo meio. O toque pra tirar do Garcês. Pacheco. Vem muito bem. Fez duas boas fintas. Tirou muito bem na individual. Matheus Santos vem rasgando. Puxou pra trás. Tá ali. Lá pra frente. Aliás, pro meio de campo. Vai de cima. Vai. E o passe que chega pelo lado direito. O Matheus Santos. Vem pro corte. Tentou o caralho. Falta em cima do Matheus. Um minutinho pro final desse primeiro tempo no domínio. Vem o Ituano. Bola trabalhada ao meio. Matheus Santos. Marcação pra cima dele. Ficou no meio do caminho. Falta. Foi bem lá no Campeonato Baiano, né? Fez cinco gols jogando pelo Doce Mel. Atacante, oportunista, movimentação muito bom. Pacheco. Levanta. Bola pra Zoan. Avança aqui o Matheus Criciúma. Tentou o corte pra meia. Leonan bem na primeira cobertura. De novo o Matheus. Perna canhota. Ele tinha o Eduardo. Passe é curto. Volta o Matheus. Ganha de Leonan. Leonan tenta ali com o braço. Correia. Aquele mesmo. Isso. Palmeiras. Começou na base. Começou. Fez a base em Itu. Espara o Matheus. Boa arrancada. Talhari na área. Afasta Bileu. Escante. Pacheco pra Correia. Correia pra Checo. Linha de fundo. Vem cruzamento. Prefere o primeiro corte. Faz o passe pra meia pra Matheus. Na grande área. Cortou. Matheus cruzado. Afasta Dani. Ele mora. Estira de qualquer jeito. O Itu não é mal. E aí abre todo aquele espaço. O zagueiro Sueliton ganha. Matheus. Finta o primeiro. Carrega contra o Leonan. Também já levou. Leonan. Bem na marcação. Preciso.